Yeah, pobreza absoluta, acelar a atmosfera, M2 Eu vejo prédios mal pintados, simáfros avariados, inocentes encarcerados, malfeitores são libertados Temos mesmo o direito, não há respeito, caminhamos por um solo suspeito Pobreza absoluta, o conceito, forte amargura vem do fundo do peito Famílias sacrificam-se por um saco de trigo, rios contaminados, brotóxicos, resíduos Pobreza absoluta, nos olhos de uma pobre criança, baixa taxa de esperança, elevada taxa de desgraça A pobreza cresce, como o preço da gasolina, nas esquinas, todos os dias, bendigos dormem, eu relento Nas avenidas, ao pobre vida, antes, pobreza absoluta, juiz bate o martelo, inocente até com pó O que eu tenho para dizer? Não tenho nada para comer Aqui a gente ainda passa fome, a pobreza ainda nos consome O que eu tenho para dizer? Não tenho nada para comer Aqui a gente ainda passa fome, a pobreza ainda nos consome São realidades de princípio, temos estado neste sítio, onde famílias cometem suicídio E estes penalizados de fome e martírio, lágrimas derramadas como as águas do rio É uma violência gigante onde pais matam filhos, conflitos sociais, relações geram espinhos Suicidade a degradar-se com uma velha infraestrutura, a ignorância reflete-se por essa falta de cultura Vítimas do sistema, aqui a vida é dura, pobreza absoluta Não há melhorias preste, povo que sempre luta, pobreza absoluta O juiz bate o martelo e o inocente é que tem culpa O que eu tenho para dizer? Não tenho nada para comer Aqui a gente ainda passa fome, a pobreza ainda nos consome O que eu tenho para dizer? Não tenho nada para comer Aqui a gente ainda passa fome, a pobreza ainda nos consome A baixa pobreza, o salário não aumenta, não há nada na dispensa Manifestamos pelo povo mergulhado na pobreza E eu abaixo a pobreza, o salário não aumenta, não há nada na dispensa Manifestamos pelo povo mergulhado na pobreza E eu abaixo a pobreza, o salário não aumenta, não há nada na dispensa Manifestamos pelo povo mergulhado na pobreza O que eu tenho para dizer? Não tenho nada para comer Aqui a gente ainda passa fome, a pobreza ainda nos consome O que eu tenho para dizer? Não tenho nada para comer Aqui a gente ainda passa fome, a pobreza ainda nos consome Aqui a gente ainda passa fome, a pobreza ainda nos consome